O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Pio 12 e Guarani por volta das 11h45 da manhã envolvendo um veículo Palio e um Gol. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi chamado para prestar socorro às vítimas. Após a chegada da equipe e a avaliação dos envolvidos, os condutores foram liberados no local.